Olá, sou o Tom Cavalieri, bem-vindo ao meu canal. Eu nasci em São Paulo, Brasil. Em berço cristão, católico, como a maioria dos brasileiros. E cresci com valores religiosos, ensinado a amar ao próximo, seja ele quem for, a dar a outra face. Eu sempre entendi o altruísmo como algo bom, me sacrificar pelos outros, que servir os outros era a justificação da minha existência. Tudo parecia certo. Mas num certo momento eu comecei a me questionar. E se eu tivesse nascido num berço islâmico, judeu, ou mesmo numa aldeia indígena? Meu Deus seria Javé, Maomé, Tupã? E quanto aos deuses antigos, gregos, egípcios, chineses, que eu nem conhecia, por que não acreditamos mais neles? E até consideramos mitos antigos ultrapassados? E eu comecei a me perguntar, por que mesmo aprendendo sobre evolução das espécies, método científico, a seleção natural de Darwin, sabendo que somos homo sapiens e não criados por Deus, sendo ensinados sobre a importância da separação do estado da religião, estudando as descobertas de Galileu, Newton, Einstein. Mesmo assim, continuamos tentando conciliar ciência e religião em nossas vidas. E, consequentemente, que o padrão moral vem das religiões. Com tantos questionamentos, eu percebi que eu já era ateu para todos esses outros deuses. Só faltava mais um. Eu lembro de uma vez que um tio muito querido, irmão do meu pai, me perguntou, mas o que aconteceu com a sua fé? E eu respondi, eu estou me dando o direito de enxergar o mundo por essa ótica, de questionar e me questionar. Afinal, temos livre arbítrio. Mas eu percebi um certo vácuo moral e ético. Quais valores eu colocaria no lugar dos valores religiosos que eu tinha ensinado a vida inteira? Quando as minhas filhas nasceram, eu comecei a me questionar como eu iria prepará-las para a vida. Que valores passar? Como ajudá-las a serem boas pessoas e, ao mesmo tempo, bem-sucedidas? Eu não queria ser hipócrita. Eu não me sentia bem mentindo para elas sobre um papai do céu. Até que um dia, um grande amigo, no meio de uma conversa, me perguntou, mas, afinal, como você sabe o que é bom ou mal? Certo e errado? E eu tentava responder, mas eu sempre caía em alguma questão religiosa, na importância do outro. Eu percebi que eu não tinha essa resposta. Clara, naquele momento. Daí ele me disse, se você depende de um Deus ou de uma sociedade, uma força externa, para te dizer o que é certo e errado, isso não é moral. Isso é uma autoridade te dizendo, haja dessa maneira ou haja daquela maneira. E me disse, você tem que pensar por si só. Você tem que descobrir. Esse mesmo amigo me emprestou um livro. A Virtue do Egoísmo, de Ayn Rand, uma autora que até então eu nunca tinha ouvido falar. Foi um turbilhão na minha cabeça. Eu li coisas como A ética objetivista defende o auto-interesse racional, o egoísmo racional. Fé é o compromisso da consciência de alguém com sentimentos para os quais não se tem evidência sensorial ou prova racional. Amor e amizade são valores profundamente pessoais e egoístas. Amor é uma expressão e afirmação de autoestima, uma resposta aos seus valores vistos em outra pessoa. A ética altruísta é baseada na metafísica de um universo malevolente e na teoria de que os humanos, pela sua natureza, são indefesos e condenados. Apenas os indivíduos têm o direito de decidir quando e se desejam ajudar os outros. A sociedade, como um sistema político organizado, não tem nenhum direito nesse assunto. Se as pessoas querem viver em uma sociedade pacífica, produtiva e racional e lidar umas com as outras para um benefício mútuo, elas devem aceitar um princípio básico, sem o qual nenhuma sociedade moral e civilizada é possível, o princípio dos direitos individuais. Aquilo tudo chacoalhou as minhas certezas, mas fez cócegas no meu cérebro. Muita coisa fazia sentido. Me deparei com argumentos lógicos, baseados na realidade. E como dizia a própria autora, o objetivismo é uma filosofia para se viver na terra, com os pés no chão. Eu sempre gostei de estudar filosofia. Os pré-socráticos, Platão, Aristóteles. Refletir sobre o que é a realidade, o que é certo e errado, o que é o belo, o que é bom ou mal, como adquirimos conhecimento, o que é verdadeiro ou falso. Tudo isso sempre povoou a minha mente. Lembro-me de estudar sobre os valores do Renascimento frente às trevas da Idade Média. Sobre as grandes conquistas do iluminismo e os consequentes ganhos para toda a humanidade a partir da Revolução Industrial. Tudo isso que alcançamos foi graças à mente humana, graças ao respeito à liberdade e à individualidade. São conquistas e valores inegáveis. Mas por que abandonamos tudo isso? Em nome de quê? E ao ver as aulas do filósofo Leonard Pickhoff sobre a filosofia do objetivismo, me deparei com uma visão diferente da que estava acostumado. Ideias como coletivismo e altruísmo associadas à ética que faz mal para as pessoas. Em oposição a uma ética racional que nasce da mente humana. Indução a partir da observação da realidade de que a razão é o meio básico de sobrevivência do ser humano. Em oposição aos nossos sentimentos, desejos e emoções, que não são ferramentas cognitivas. A constatação de que os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e a perseguir a sua felicidade são naturais. Versos códigos autoritários e dogmáticos. Tudo se conecta e está fundado na observação da realidade. A partir do estudo da trajetória humana na Terra, com o surgimento do Homo sapiens, o desenvolvimento da agricultura, domesticação dos animais, criação de ferramentas, a civilização mesopotâmica, filosofia grega, conquistas do renascimento e iluminismo. Finalmente, a Revolução Industrial e hoje, a Era da Informação. Tudo isso ocorreu essencialmente porque nós, seres humanos, somos racionais. E essa filosofia, o objetivismo, leva em conta a nossa necessidade individual de usar a razão para sobreviver. Ou seja, a necessidade de pensar para existir. É uma filosofia na qual o padrão moral é a minha vida, a sua vida, a vida de cada um. Hoje, eu sei que sim, somos capazes, por meio da nossa mente, de avaliar o que é certo e errado, bom ou mal. Hoje, eu entendo que princípios como honestidade, integridade, justiça, produtividade, independência e tantos outros podem ser alcançados pela nossa razão, sem necessidade de uma revelação sobrenatural. O mundo tem diversos problemas? Claro que tem. E fica cada vez mais evidente que eles são causados justamente por pessoas sem princípios, sem uma moral racional, pessoas pragmáticas e com premissas filosóficas equivocadas. O respeito ao próximo começa pelo autoconhecimento e pela sua autoestima. A vida humana é o maior valor possível e um fim em si mesmo. Por meio da minha mente, descobri que eu não preciso me sacrificar pelos outros e nem exigir que alguém se sacrifique por mim. Sei que o propósito moral mais alto da minha vida é a busca da minha felicidade e sei que isso não implica o prejuízo de outras pessoas. Tudo isso, é claro, tem muitas implicações na minha visão de sociedade, política, economia. Mas esses são assuntos para outros vídeos. Se você acha que esse vídeo agregou algum valor para você, dê um like, comente e participe dessa conversa. Inscreva-se também no canal, acione o sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado.